Há 140 anos, no dia 24 de março de 1882, Dr. Robert Koch anunciou uma descoberta da bactéria causadora da tuberculose, o que abriu caminho para o diagnóstico e a cura da doença. O Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose foi instituído em 1997, a fim de aumentar a conscientização pública sobre a doença, além de suas consequências sociais e econômicas. A data visa intensificar os esforços pelo fim da epidemia global de TB e enganjar os países com uma eliminação da doença. Ao longo do mês de março, o Ministério da Saúde promove uma série de atividades sobre a tuberculose, como webinários, lançamento de publicações, campanha nas redes sociais, além de um seminário internacional. A expectativa é mobilizar gestores, pesquisadores, profissionais de saúde e sociedade civil para dar visibilidade à tuberculose, além de debater possíveis rumos para sua eliminação. Vale destacar a queda do diagnóstico da tuberculose devido à pandemia pela Covid-19, queda de 14%, além de ser uma doença de determinação social, em que as questões sociais devem ser discutidas com os parceiros interseitoriais e toda a sociedade. Convidamos para sua apresentação o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros. Bom dia a todos e todas. É com grande prazer que estamos fazendo esse evento no Dia Mundial de TB. Eu quero cumprimentar o nosso ministro, representando o ministro, o nosso secretário executivo, Rodrigo Cruz, atual como ministro substituto nessa mesa. Quero cumprimentar a nossa queridíssima Socorro Gross, nossa amiga, representante da OPAS. Quero cumprimentar o nosso amigo Fernando Avendânio, representando o CONAS, os secretários estaduais de saúde. Gostaria de cumprimentar o nosso amigo Charles, representando o CONASEMES, o Conselho de Secretários Municipais de Saúde. Quero cumprimentar de maneira muito especial o meu amigo, o deputado Antônio Brito, parceiro da saúde, envolvido em várias questões da saúde do nosso país, de maneira bastante significativa. É uma honra, deputado, tê-lo na nossa mesa. E quero cumprimentar de maneira muito, muito especial a turma do DCCI, na pessoa da Patrícia, o doutor Gerson não está podendo estar presente hoje, mas toda a turma do DCCI que se faz presente, um departamento guerreiro, vibrante, e uma coordenação que cuida de maneira muito relevante de assuntos extremamente importantes, como a tuberculose. Próximo slide, por favor. Então, nós estamos começando hoje, comemorando o Dia Mundial da Tuberculose, e vamos apresentar o cenário epidemiológico da tuberculose no Brasil. Na verdade, a tuberculose, cerca de 10 milhões de casos, existem aproximadamente cerca de 10 milhões de casos de TB no mundo em 2020. O que não é pouca coisa, é bastante. E até 2019, a doença era a primeira causa de óbito de um único agente infeccioso, tendo sido, desde 2020, ultrapassada, obviamente, pela Covid-19, mas antes da Covid-19, era a primeira causa de óbito no mundo por um único agente infeccioso. A Organização Mundial de Saúde considera o Brasil como um país prioritário, obviamente, para o controle da TB, e os números vão mostrar por que essa grande preocupação com relação à TB no nosso país. Próximo slide. Esse slide, ele mostra uma série histórica da tuberculose no mundo e no Brasil. Em 2020, foram registrados cerca de 68 mil... 2021, né? Foram registrados cerca de 68.271 casos novos de tuberculose, e, em 2020, registrados aproximadamente o mesmo quantitativo, 68.939. E, no ano de 2020, ocorreram 4.543 mortes por TB, e, em 2019, foram registrados 4.532. Entretanto, quando nós olhamos na série histórica, de 2012 até 2021, com relação à incidência, a gente verifica que houve uma queda na incidência entre 2019 a 2021. A gente tinha uma incidência, em 2019, de 37.1%. Em 2020 e 2021, ficamos com a incidência de aproximadamente de 32 por 100 mil habitantes. Quando olhamos, portanto, a mortalidade, a gente verifica que, apesar da queda da incidência nos últimos dois anos, a mortalidade se mantém ainda num patamar de 2.3, em média, nos últimos dez anos. Próximo. Esse slide mostra a incidência e a mortalidade de TB por estados do nosso país, por cada unidade da federação, tendo Amazonas, Rio de Janeiro e Roraima como as unidades federadas com maiores coeficientes de incidência. E, quando nós olhamos para o coeficiente de mortalidade, temos vários outros estados, unidades federadas, com pintadinho de vermelho, com esse mapa de cor de vermelho, mas Rio de Janeiro, Acre e Amazonas representam os estados que apresentam o maior coeficiente de mortalidade. Próximo. Quando a gente olha os dados epidemiológicos da incidência e a mortalidade de TB por faixa etária, obviamente que nós encontramos óbito em todos os intervalos etários, tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. Mas chama a atenção que a maior parte da incidência e a mortalidade está na faixa etária mais jovem. A gente verifica que entre a faixa etária de 30 a 34 anos, você tem a maior coeficiente de incidência nesse intervalo etário, e verifica que, com relação à distribuição pelo sexo, os homens apresentam cerca de três vezes mais risco de adoecimento quando comparados com mulheres, particularmente, em todas as faixas etárias, com exceção da faixa etária de 10 a 14, mas em todas as outras faixas etárias, o sexo masculino tem uma frequência muito maior, tem muito mais chance de risco de adoecimento do que o sexo feminino. Próximo slide. A gente não pode falar de TB sem falarmos da co-infecção com HIV. A gente sabe que o indivíduo com HIV, ou das pessoas que convivem e que vivem com HIV, tendem a ter uma imunossupressão, e, nesse caso, a co-infecção com TB e HIV é extremamente importante. A gente verifica, portanto, que o Acre, Rio Grande do Norte e o Amapá apresentam os maiores percentuais de testagem para HIV, e o Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, apresentam as maiores proporções de co-infecção entre TB e HIV. Quando a gente mais isso, nós só podemos mudar esse cenário, obviamente, com tratamento e com diagnóstico precoce. Então, com relação ao diagnóstico, cerca de 5 mil cartuchos para testes rápidos moleculares de TB são distribuídos de 500 mil. 500 mil cartuchos para testes rápidos moleculares de TB são distribuídos por ano. Aumentamos em cerca de quase 13% na realização de exames para diagnóstico de TB em 2021, quando comparados a 2020. 72,3% dos casos novos de TB diagnosticados em 2021 foram confirmados por critério laboratorial, e isso é um dado que, para nós, é extremamente relevante. E, no segundo semestre de 2021, foram realizados 223 mil testes rápidos moleculares para TB, sendo 6,6% superior observado em 2019 e 24,4% superior em relação a 2020. Com relação ao tratamento oferecido pelo SUS, o nosso SUS oferece o tratamento para tuberculose de maneira absolutamente gratuita para todos os pacientes diagnosticados com tratamento completo. Temos, obviamente, o tratamento, o RHZE, com tratamento com as quatro drogas principais, rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. E temos o tratamento, tanto em duas formulações, de rifampicina e isoniazida, tanto na 575 por 50, como de 300 por 150, totalizando cerca de 90 mil tratamentos distribuídos com esquema básico para tuberculose. Isso é um grande avanço do SUS. Mas, mais do que a tuberculose diagnosticada, nos preocupa muito a infecção latente pelo Mycobacterium tuberculosis, que é o que nós chamamos de IL-TB. Até mais de 76 mil pessoas em tratamentos com infecção latente para TB. 57,3% das pessoas em tratamentos com IL-TB eram contatos de pessoas com TB. Daí a grande importância do dia de hoje, daí a grande importância da conscientização de uma campanha cada vez mais clara da importância do tratamento para a tuberculose. E das pessoas que iniciaram o tratamento com IL-TB, 63,1% foram encerrados com tratamento completo. Isso é um grande avanço para a tuberculose. Hoje, quando nós olhamos para as pessoas com TB pura, TB mesmo, em tratamento, quase 70%, 68,4% das pessoas com TB realizaram o tratamento até o fim, em 2020. 15 unidades do nosso país, 15 unidades federadas apresentaram um percentual de cura dos casos novos pulmonares com confirmação laboratorial menor do que 68,4%. Porto Velho, Porto Alegre e Fortaleza apresentaram os maiores percentuais de abandono de tratamento. E isso nos preocupa quando os pacientes começam o tratamento e não levam o tratamento até o final. Próximo slide. Mas nós não ficamos apenas nesses dados. Nós, enquanto Ministério, fornecemos apoio à pesquisa, porque é fundamental entendermos cada vez mais o comportamento da doença. E, nesse sentido, ao longo de 2021, foi feito um investimento de cerca de 5,4 milhões em fomento a pesquisas em relação à tuberculose. Próximo slide. Quais são os avanços? Nós estamos com o plano do Brasil livre da tuberculose até 2035. O plano é chegar a alcançar, em 2035, alcançar menos de 10 casos por 100 mil habitantes até 2035 e reduzir o número de mortes por TB em 95%. Isso significa alcançar menos de 230 mortes por TB até 2035. Então, esses são os dois grandes objetivos do nosso plano, é reduzir o coeficiente de incidência de TB em 90% e reduzir o número de mortes por TB em 95%. Isso com o plano até 2035, chegando até 2035, alcançar menos de 10 casos por 100 mil e alcançar menos de 230 mortes por TB até 2035. Mas, mais do que isso, novas tecnologias estão sendo incorporadas, implementadas no nosso Sistema Único de Saúde. Ao longo do ano de 2021, nós aprovamos e disponibilizamos, já incorporamos essas novas tecnologias, isso já aprovado em CIT. Por isso, quero agradecer o apoio do Conas e do Conasemes para alcançarmos essa meta. Temos aí a disponibilidade de quatro novos testes que serão disponíveis para a população. O teste IGRA, que é a detecção de infecção latente para a micobactéria ou tuberculose, que será disponível no SUS a partir de março deste mês, a partir de março de 2022. O diagnóstico inicial rápido de TB para pessoas que vivem com HIV com imunossupressão será disponível no SUS a partir do segundo semestre de 2022. O LPA, que otimiza a prescrição do tratamento medicamentoso com base nos resultados laboratoriais e auxilia o controle dos casos de resistência no país, ficará disponível no SUS a partir do segundo semestre. E a cultura, eu acho que quem trabalha no laboratório sabe a dificuldade que era cultivar o micobactérium. A cultura e testes de sensibilidade em meio líquido automatizado, isso é muito importante para verificarmos resistência, será disponível a partir do primeiro semestre de 2022. Essas novas tecnologias foram aprovadas em CIT e estarão disponibilizadas ainda este ano. Próximo. E quais são os lançamentos que estamos fazendo a partir de hoje? Próximo slide. Estamos lançando o Guia Orientador de Promoção e Proteção Social para as Pessoas Acometidas pela Tuberculose, o Manual de Recomendações para Diagnóstico Laboratorial de Tuberculose e Micobactérias Não Tuberculosas de Interesse de Saúde Pública no Brasil, o Guia de Orientações para a Prevenção de Diagnóstico da Tuberculose em Profissionais de Saúde, tudo o que você precisa saber sobre a tuberculose, que é um alvo seriado da TB, a tuberculose na atenção primária em saúde, um protocolo de enfermagem e panorama dos indicadores laboratoriais da tuberculose no Brasil. Próximo. Além, obviamente, estamos lançando hoje o nosso boletim, o boletim específico da tuberculose anual, que é lançado a partir da data de hoje. Quais são as atividades alusivas ao Dia Mundial da TB? Próximo. Nós iremos fazer vários webinários que estão aí colocados, e o seminário de tuberculose e determinação social enfrentando os custos catastróficos para o fim da doença, que será no dia 29 de março de 2022, das 9 às 17 horas. Tinha um vídeo para a gente passar. Quando eu descobri que eu estava com tuberculose, foi me dilacerando aos poucos, né? É bom se sentir bem de novo. Os sintomas, eles foram um aviso, e eu decidi não escutar. Achava que era só uma dorzinha, e o problema foi cada vez mais se agravando, né? Quando eu decidi no hospital, eu fiz o raio-x, no raio-x constatou que eu estava com uma mancha no pulmão. Quanto mais rápido a gente inicia o tratamento, mais rápido ela vai se curar, e menor chance dela ter uma sequela pulmonar. Aí eu comecei a ter noção do que estava dentro do meu pulmão, né? O paciente vem à unidade tomar a medicação, a gente precisa estar perto desse paciente para identificar e criar um vínculo cada vez mais forte dele com a unidade. O SUS é fundamental no tratamento da tuberculose. O sentimento é de gratidão, né? Você recebe diversas informações, é acolhedor. Eu acho que o SUS não é só um programa de saúde, talvez o programa social mais importante que esse país tem. O atendimento pelo SUS é um direito de todos os brasileiros. E o primeiro ponto que você deve procurar é a UBS. Lá é feita a prevenção, o diagnóstico e os tratamentos de doenças, como a tuberculose. Para essa enfermidade, o tratamento dura no mínimo seis meses e deve ser feito até o final. Em caso de tosse por três semanas ou mais, febre, perda de peso e cansaço, procure uma unidade básica de saúde para exames. O SUS oferece todo o atendimento. E aí o SUS